E essa nova trend das fotos que tá todo mundo fazendo, bora aprender a fazer? Pra fazer essa trend você vai acessar o CapCut e a gente vai acessar na opção modelos que fica aqui ó no cantinho E vai na barrinha de pesquisa e coloca foto random Não sei se é assim que fala gente Mas enfim, escreve esse nome aqui direitinho na barra de pesquisa Clica em pesquisar e você vai clicar neste vídeo aqui e usar este modelo pra fazer esta trend das fotos Agora é só você escolher as suas fotos pra fazer essa trend Escolheu todas as fotos que você quer fazer essa trend É só exportar o vídeo que vai salvar na sua galeria E já tá pronta a sua trend das fotos que tá super em alta E aí